Oi, eu sou a Raquel e vamos para a terceira parte, né, da série do Daryl. Gente, eu fiquei um dia sem jogar, agora eu nem sei onde que a gente parou. Então, pera. É, a gente tá na faculdade, certo? Certo. O que é isso? Ah, tá. Tá. Vamos ver os desafios e empregos diurnos. Eu posso pegar esse gnomo? Ah, eu posso. Ah, só 38. É porque tem uns gnomos que valem mil simoleons, então eu queria pra mim. Mas 38 pode ficar aí, bonitinho. Ah, não. Visite o Centro Administrativo São João e separe correspondência. Ok. Ok. Reflexões pessoais sobre casamento. Ganhou 17 seguidores, gente. Muito bom. Muito bom. Oi, Tela. A Estela veio aqui, gente. Pera aí. Lindo. É, vamos pedir doações. Opa. Tem que estudar. Ok, vai lá estudar. Gente, agora eu vou levar a sério essa faculdade, tá? Eu vou estudar. Vamos lá, Dary. Estuda. Aqui, gente, as tatuagens dele. Vou mostrar mais detalhadamente aqui agora. Uma asa, um coração e uma mulher. E aqui desse lado tem um escrito e aqui no pulso tem um símbolo. Mas nem dá pra ver, né? Nada de ficar de bobeira. Você tá aqui pra aprender. Então, vamos lá. Faltam dois dias pras provas finais, né? Ele precisa estudar, senão ele vai tirar uma nota péssima. Olha como é que tá. Gente, abaixo da metade. Aqui do negócio. Ele precisa trabalhar duro. Postar demais no blog? O que é isso? Ele quase não posta. Quer ter 150 seguidores, tá? Bom, calma. 2.750. 350. 350.000. Então, corre. Olha lá. Já é 8 horas. Ele sempre se atrasa pra aula. Também a aula é lá longe. Olha lá. Tem que andar muito. Ele precisa separar correspondência. Ele precisa separar correspondência. Vem se hoje... Tá bom. Mas, quanto tempo ele vai ter pra fazer isso? Ele vai ter... Duas horas de aula. Aí só volta... Ah, tá. Então, tá. Depois da aula, ele vai lá. Agora, vamos deixar rápido aqui. Daryl agora tá... Estudioso. Porque ele viu que ficar indo em festinha não vai ajudar em nada na vida dele. Ele precisa mesmo de nota, porque eu não tô afim de ficar jogando com ele milhões de dias. Eu não quero ficar aqui jogando com ele na faculdade por vários dias até ele conseguir os 48 créditos. Então, ele tem que passar logo e, né, nunca mais precisar voltar. Quer dizer, claro que agora, dessa vez, quando ele voltar pra casa, ele vai ter que voltar, né? Porque eu coloquei só uma semana e só 12 créditos. Precisa de 48. Mas... Mas isso aí. Quem sabe depois, quando ele voltar, se ele conseguir os 12 créditos, ele vai faltar 46. Aí eu volto e faço um de 46, que são 3 aulas seguidas. Ele só tá tendo 2, né? Aí vai ter 3 aulas seguidas. Tipo, 2 horas. Aí 1 hora de pausa, 2 horas. 1 hora de pausa, 2 horas. 1 hora de pausa. E essa 1 hora de pausa é super rápido. É o tempo pra ele andar até o próximo prédio da aula. Então, vai ser seguido, né? Aí ele consegue os 36 créditos, passa e acabou. Acho que eu vou fazer isso. Em 2 semanas. Nossa, vai demorar demais. Na primeira vez que eu joguei na faculdade, eu até gravei um vídeo. Deu 3 vídeos, na verdade. Ela fez 2 semanas, ficou de férias. Voltou, fez 2 semanas. Acabou. Ela fez 2 semanas de 24. Aí deu 48, ela tirou nossas ótimas. Passou. E pronto. Agora. Ele vai ter que ser diferente. Porque eu selecionei o de 12. Vai ser puxado pra ele depois. Isso vai acabar. Aí. Quando isso acabar, ele faz isso aqui, ó. Trabalhar em plano de negócio. Porque ele nunca fez isso. Eu quero ver o que é isso. Ele já tá com sono. Ele fica com sono meio dia, gente. Eu não tô entendendo. Eu acho que a energia dele não aumenta quando ele vai dormir. Não aumenta totalmente. Tá. Ganhou 250. Simulão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma. Vai ter que ir com sono mesmo. Pra aula. O que é isso? Ai, que legal, gente. O que é que é isso? Nossa, que doido. Adorei. Tá aumentando? A aula dele começa em 3 horas. Podia ver se tem um lugarzinho aqui. Vamos fazer compras. Olha, dá pra conseguir um emprego de meio período enquanto você tá trabalhando. Vamos lá, vamos lá que você não tem tempo. Eu vou fazer compras. Vai, meu filho. Ai, adorei, gente. Começa em 2 horas. Eu vou fazer compras. Aí eu compro uma maçã. Ele come a maçã. Quer dizer, eu compro várias maçãs. Se bem que, né? Vamos ver o que eu compro. Maçã. Vou comprar 2 maçãs. Vou comprar 2 maçãs. E... Nossa, tudo bem caro, né? Que legal. Ele compra 2 maçãs e... Canela, que eu quero colocar. Canela, não. Manjericão. Ai, meu Deus. O que eu compro? Hortelã. Eu vou comprar manjericão pra colocar na comida. Nossa, bem que manjericão é meio caro. Mas hortelã também é quase a mesma coisa. Grama doce? Vou comprar grama doce. Tá bom. Agora, onde que ele vai ter aula? É na escola de... Na escola... Ah, já tá aí. Escola de negócios. Não, 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 não. Calma. Ele tem que comer a maçã primeiro. Come. Aí, ele vai estudar. Ainda bem que aqui perto. Não, peraí. Onde é que é? Agora, ele tem aula na escola de negócios. Não entendi, não. Ah, tá. É aqui. Então, pronto. Meu filho, vai. Come essa maçã e vai logo. Tá. A fome, pelo menos. Agora, ele não tem mais, né? Ele vai dormir nessa aula. Vou mandar ele dormir só um pouquinho. Ele sempre dorme nessa aula, porque ele... Ele não consegue... Calma, mulher. Calma, Billy Jean. Então, pronto. Chegou antes. Pode dormir. A aula dele nem começou ainda. Faltam 10 minutos pra começar. Agora, ele pode trabalhar duro. Aí, ele volta pra casa. Em vez de estudar. Porque ele já estudou duro, né? O dia inteiro. Ele vai dormir. Vai ir no banheiro. Vai... Suprir as necessidades. E se divertir também, né? Gente, eu tô preocupada. Esse aqui não aumenta. E se ele tirar uma nota ruim... Não, ele desiste. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso tudo de novo. Não, vou. Hoje foi dia de estudar. Meu Deus, ele tá muito tenso. Dorme. Faltam 5 minutos pra aula acabar. Pode dormir. Pronto. Agora, eu volto pra casa urgentemente. Se bem que, né? Eu podia mandar ele ir na pista de boliche. Já que... Ele quer jogar boliche. Aí, aumenta a diversão dele. Tem uma maçã aqui pra comer. Tem coisa pra comer, então... Pode ficar aqui. Pera. Vai jogar boliche. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. O que é isso? Ele parou? Não. É, já tá bem tarde, né? Olha, ele é bom. Eu não sei quantos faltam. Deixa eu ver sobre essa oportunidade aqui. Vamos jogar a última vez. Nem assim. Ah, gente. Eu vou passar o dia inteiro aqui jogando boliche. Isso não acaba, não? Ah, não. Já deu. Cansei. Não acaba? Olha aí, 10 horas. Ele tá aqui há um tempão já. Corre pra casa agora. Enquanto isso, ele só tá com mais sono. Com vontade de ir no banheiro. Ah, não, gente. Eu vou cancelar essa oportunidade. Sinceramente, cansei. Perda de tempo total. Pelo menos ele se divertiu, né? É, não foi perda de tempo. Pelo menos ele se divertiu. Porque ele tava precisando se divertir. Mas, agora, ele vai comer maçã. Aí, ele vai no banheiro. O que ele precisa? Tomar banho? Precisa. Então, vamos lá embaixo, que lá embaixo tem ducha. É mais rápido. Cadê? Nossa, urgentemente ele precisa. Comer ele já vai, aí ele vai... Nossa, que nojo. Roupa suja. Já comeu? Já. Isso dá por mais algum tempo, né? Ele vai acordar... E vai... Nossa. E quinta-feira, gente, ele tem prova. Não. Sexta-feira ele tem prova. Amanhã é quinta. Quer dizer, já deu meia-noite. Já é quinta. Mas, enfim. É... E aí... Sexta... Opa, gente. Esqueci que eu tenho esse mod. É... Sexta. Tem a prova. Sábado, ele vai dar uma festa. E domingo, ele vai embora. Volta pra casa. Bom, gente. Ele já acordou. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mandar ele comer. Ele vai comer esse aqui mesmo. Se bem que... Não, peraí. Vamos ver o que aqui tem na geladeira. Cadê a geladeira? Aqui. Ótimo. Tem queijo. Então, tá. Porque depois que ele... Acabar a aula, né? Depois que acaba a aula... Gente, vamos ver o que acontece se ele comer... Eu esqueci. Grama doce... Pura. Sem nada. Não acontece nada. Então, tá bom. A fome dele... A fome dele... Já diminuiu, mas ele pode comer mais um... Ah, não tem como comer queijo. Não tem como comer queijo. Ah, então vou vender. Tem como comer... Bom, vamos ver aqui rapidinho. Empregos diurnos, desafios... Eu sempre vou procurar por isso porque... Eu acho legal, né? E eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Com ele, então. Será que ele come tofu? Não. Será que ele come ovo? Não, ele não come nada. Salsicha crua. Alface. Ah, alface ele come. Finalmente. Ah, hoje não tem aula, não. Hoje tem um outro negócio. É só segunda, quarta e sexta que ele tem aula. Então, tá. Visite a escola de ciências bruxa e corrija provas para um professor. Claro. Vou fazer isso agora. Começa em 10 horas. E aonde? Hoje é quinta. Na biblioteca. Ok. Então, depois que ele for lá, ele já vai direto para a biblioteca. Bebou três energéticos, senão eu não tô afim. Nem sei onde arranjei isso. Ah, não sei. Ah, já era. Então, vamos, querido. Começa três partidas de... Ele não tem tempo para isso. Então, ok. Vamos comer o alface. Ou a alface, não sei, gente. E vamos para a escola. Ó. É, corrigi provas para o professor. É, corrigi provas para o professor. E aí, corrigi provas para o professor. Gente, o que é isso? Ah, que legal. Aula de medicina. Nossa, tem um vampiro queimando no sol. Dois. Três. Não, era só dois. Ah, sei lá. Vai demorar, gente. Quantas... Ah, tá. Do que às sete horas. Aí, sabe o que ele pode fazer? Cochilar no banco da praça. Mas eu não sei se ele vai sair aqui ou aqui. Não sei que lado que ele vai sair, mas... Tudo bem. Aqui é a escola de medicina? Aqui é a escola de medicina. Aqui é a escola de medicina. É, olha. Vamos doar risos. Doar plasma e saliva, se der tempo. Aí ele saiu do outro lado mesmo. Mas, tudo bem. Daqui a quantas horas que é a aula dele? Onde que é? Aqui. Começa em cinco horas. Não vai dar tempo de doar tanta coisa assim. Amanhã tem prova, gente. Nossa. Aí não vai dar tempo de doar tanta coisa assim, não. Ele vai doar plasma. Aí ele podia dar uma estudada, né? Fazer cola de prova. Eu vou arriscar. Eu nunca fiz isso. Depois ele doa. Acorda. Faz cola de prova. Depois ele doa. Que doido, gente. Eu nunca fiz cola de prova. Será que dá certo? Ó. Ele não foi, não. Ele não fez, não. Tá. Então, primeiro doa. Depois você faz cola. Mas é rápido, meu filho. Não sei se isso demora. Ai, que demora. Demora uma hora pra doar sangue. Até lá não vai dar tempo. Ele fica quanto tempo lá? Só duas horas. Então, primeiro ele vai lá. Já vou pra biblioteca. Aí lá ele faz cola, né? É aqui. Vamos pra lá de uma vez. Porque se não ele demora. E é só duas horas de estudo, né? Olha, ele ganhou um biscoito. Ganhou cem simoleons e um biscoito. Chuvões plasmáticos. Daryl se sente meio vazio, mas sua alma brilha depois de doar a placa. Isso mesmo. Começa em duas horas, olha. Ele já tá bem adiantado. Porque se não ele vai demorar, né? Que ele venha a pé e lá de longe. Eu nunca entrei na minha biblioteca da... Da faculdade. Eu nem sabia que tinha biblioteca. Olha que legal, gente. Nunca vim aqui. Não, é bem legal. Aí aqui ele faz cola. Já esperando a aula dele mesmo. Ah, peraí. Ah, já começou. Já começou a aula dele duas horas antes. Quer dizer, uma hora e meia antes. Ah, que legal. Ah, que legal, gente. Que legal, adorei. Ninguém tá assistindo. Ah, vamos ver se esse cara vai assistir. Não vai. O que é isso? Desmaiar de medo? De quê? Medo de quê? Ai, meu Deus. Medo de quê? Medo de quê? Será que é porque ele doou sangue? Medo de quê? Medo de quê? Dessas mulheres aqui? Não, não vai não. Ai, meu Deus. Ele vai. Medo de quê? Eu não entendi. Olha que borboletas lindas. Ai, meu Deus. Não desmaia. Não. Não desmaia, não desmaia, não desmaia. Eu não entendi. Desmaiar de medo. Por quê? Ih, gente. Tem um cachorro latino. Me desculpa. Ai, ele vai desmaiar de medo. Ai, gente. Eu não entendi. Como assim? Ah, tá. Agora não. Olha a sala dele, gente. Os colegas. Olha. Ele não tá aumentando. Quer dizer, deve tá aumentando bem pouco, né? Não entendi. Medo de quê? Ai, meu Deus. É agora que ele vai desmaiar? Não, ele vai ter uma hora. Não liguei pro cachorro, tá? De novo ele vai desmaiar de medo? Medo de quê, gente? Eu não entendi. Não tô entendendo. O que é isso? Ah, ótimo. Ele não desmaiou de medo. Ah, mas eu queria ver como é que é desmaiar de medo. Então pronto, meu filho. Acabou. Bora só amanhã nas provas. Que isso? O que que tá acontecendo aqui, gente? Que gritaria? Esse povo é muito escandaloso. Acabou, Daryl. Pode ir pra casa. Daryl, acabou, Daryl. Chega. Ele volta pra casa, a gente estuda. Ele dorme, porque ele tem que dormir até. É melhor ele dormir, né, gente? Ele já tá com sono. Mas eu quero que ele faça as colas. Porque, gente, se depender disso aqui... Ele sabe só metade, né? Dependendo dos conhecimentos dele, ele tira uma nota, né? Razoável. Um C, um B menos. Ah, ele não tira, não. Quero só ver o que vai dar. Aí a gente faz cola. Espero que ele não seja pego, né? Vamos ver se dá pra fazer cola. Finalmente, você vai fazer cola. Tô te pedindo há um tempão. Nossa, que fedor que ele tá. Caramba. Vamos ver como é isso. O livro dele tá de cabeça pra baixo. Hum. Fez cola? Tá fazendo cola. Aí... Gente, se ele não passar também, eu não vou fazer isso de novo. Quem sabe, né? Mas não dá pra fim, não. Já fez cola? Ah, não. Demora demais. Chega. Ah, quem tá vindo aqui? Quem tá vindo aqui? Quem é que tocou a campainha? Não te conheço. Vai. Nem sei o que eu mandei ele comer. Iogurte. Vai, Daryl. Nossa, demora demais. É o meu celular que tá tocando? Não. Não, fogão sujo. Ah, Daryl, come. O que que é isso? Ah, Daryl. Ah, Daryl. Vai, Daryl. Ai, meu Deus. Vai pegar fogo. Pelo amor de Deus. Daryl, vem pra cá agora. Pelo amor de Deus, esse fogão vai pegar fogo. Liga pro bombeiro agora. O que que eu faço, gente? A comida ali tá queimando. Sabia. Chama os bombeiros agora. Corre, 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 corre. Ah, já tem alarme, gente. Sabia que ia começar a pegar fogo. Tá bom, agora, Daryl. Você vai fingir que nada está acontecendo. Ó. Não tem como fazer nada. Ah, não acredito. Não vai lá, Daryl. Daryl. Não vai lá. Você vai vir aqui, Daryl. Corre lá, Daryl. Eu vou trancar o Daryl aqui, gente. Porque eu não quero que ele morra. Tá. Ih, gente. Tá uma cachorrada latindo. Gente, desculpa, sério. Pronto. O bombeiro chegou. Ah, não tem como apertar em nada. Que saco. Mas o bombeiro chegou. Ainda bem. Tá agarrando muito. Nossa, o bombeiro demora, né? Não, Daryl. Você não vai lá. Nossa. O bombeiro demora. Meu Deus. Alguém vai morrer aqui. Ai, o homem está pegando fogo. Pelo amor de Deus. Apaga o fogo dele. Corre. Não acredito. O cara morreu queimado. Bombeiro. Ai, o cara está pegando fogo dele. Meu Deus. Vem pra cá agora, Daryl. Ai, o cara morreu mesmo. Ah, não estou acreditando, gente. O bombeiro disse que não consegue chegar no fogo. A bombeira. E ela disse... Vamos torcer para ele assistir sozinha. Ai, está todo mundo aqui. Eu vou ajudar, né, gente? Vai, gente. Vai, gente. Apaga o fogo do homem. Ai, pelo amor de Deus. O cara vai morrer. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ele morreu? Ele não morreu. Ele não morreu. Graças a Deus, gente. Ai, aleluia. Aleluia. E olha só, os planos dele de dormir cedo, né? Já era. Como que ele vai fazer essa prova amanhã? Nossa. Ainda bem que o cara não morreu. O Daryl demorou demais. Não deu, gente. Vocês viram. Eu ia ajudar a apagar o fogo, mas... Não deu. Ainda bem que ele não morreu. Nossa. Vamos... Comprar outro fogão, né? Nada mais justo, né? Porque eu ganhei dinheiro do seguro. Então eu tenho que comprar. Não vou deixar os negócios aqui, né? Então, pronto. Uma hora da manhã. O que foi isso? Ai, que susto, gente. Eu levei muito susto agora. O barulho do bombeiro. Ai, que nojo. Perdendo. Sai. Credo, gente. Eu só quero poder ir embora dessa faculdade. Não voltar nunca mais. Ah, gente. Então, eu vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Clique em gostei. E até o próximo vídeo. Vídeo de The Sims. Segunda e quarta. Segunda e sexta. Foi mal. E se vocês quiserem ver as screenshots estão no blog thecinscreenshots.blogspot.com.br Link tá aqui na descrição. Tchau.